Música Oi gente, vídeo novo no ar Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês Testando na cozinha Testando uma receita diferente na cozinha Eu pedi pra vocês compartilharem comigo O que vocês gostariam de ver aqui no canal Lá pelo meu Instagram, vocês falaram que gostariam de ver Receitas Eu sei fazer receitas, não Então a gente vai tentar juntas E vai ver o que vai dar certo nesse vídeo No final desse vídeo Mas a primeira receita que eu escolhi pra falar pra vocês é cookie E não é só um cookie É um cookie de Nutella Porque eu tenho uma história com cookie Nessa minha temporada aí de isolamento social Todos os dias, sei lá, não todos os dias Mas vai, três vezes por semana Eu tô pedindo cookie, isso é muito, isso é muito Eu estou gastando todo o meu dinheiro com cookie Mas eu resolvi fazer Esse final de semana um cookie caseiro Peguei várias dicas de como fazer um cookie E eu vou tentar fazer esse cucão Recheado pra gente nesse final de semana Então fica aí comigo pra gente ver se isso vai dar certo Pode ser que acabe com um cheesecake? Qual a sua opinião? Vocês podem até não acreditar Mas tá bom Mas tá gostoso Pode ser, grande chance Mas assim, eu fiz o meu melhor Tô super focada na minha missão de fazer um cookie hoje Então eu já separei todos os ingredientes aqui Pra gente ver se isso vai dar certo E eu tenho uma coisa especial que eu vou mostrar pra vocês Pera Vai ser em formato de coração O meu cookie de Nutella Então pega aí a sua forma mais bonita E vambora começar esse cookie logo A receita que eu vou seguir Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Porque pode ser que ao longo do tempo do vídeo Eu não mostre tudo Porque eu sou uma pessoa um pouco esquecida E um pouco atrapalhada na cozinha Então todos os ingredientes vão estar aqui embaixo Pra vocês fazerem, testarem aí Quem sabe vocês fazem melhor que eu Não duvido Eu separei todos os ingredientes aqui Bem bonitinho Pra poder mostrar pra vocês E também pra eu poder me organizar melhor Porque eu acho que assim vai funcionar mais Pra fazer a receita vai precisar de Açúcar cristal Como eu não achei no mercado Açúcar cristal normal Eu tô usando demerara Tudo bem, espero que dê certo Aqui tem uma barra de chocolate picadinha Aqui tem farinha de trigo Aqui tem açúcar mascavo A gente usa muito açúcar mascavo aqui Então era um ingrediente que tinha super fácil Aqui não tem nada Era pra entrar a Nutella Mas eu não botei a Nutella A Nutella acabou ficando ali E aí aqui tem bicarbonato de sódio Aqui tem baunilha E eu coloquei muito mais do que as receitas mandavam Porque eu amo baunilha Aqui tem um ovo E aqui tem um salzinho Esqueci de pegar a primeira coisa da receita Que é a manteiga Então tava na geladeira E tava dizendo que precisa ser bem gelada Eu vi algumas dicas de algumas pessoas dizendo que a manteiga não pode estar gelada Então assim Se der alguma coisa errada foi a manteiga que tava gelada Vou misturar então a manteiga com os dois açúcares E aí a gente vai bater ela no... Na batedeira Junto com o negócio de batedeira E vou colocar tudo aqui Deixa eu pegar uma colher Muito prendada na cozinha Eu até era, sabia? Só que assim, com um doce Eu não sei o que eu faço porque meus doces nunca dão certo Assim Mas vai dar Vai dar tudo certo Porque isso aqui é cookie Cookie precisa dar certo Próximo passo é adicionar baunilha e ovo Então eu vou tentar Eu acho que eu escolhi um péssimo recipiente Porque conforme eu vou batendo na batedeira nesse negócio aqui Ele vai meio que caindo pro lado, sabe? Meio que eu fico com medo de cortar meu dedo fora Então use a batedeira completa de vocês Pode ser que dê mais certo do que o que tá dando aqui pra mim O ovo A essência de baunilha E eu esqueci de dizer que também aqui Já é pra gente adicionar o sal Então Eu quis fazer tudo certinho Separar todos os ingredientes certinhos pra vocês E agora eu não sei qual é o bicarbonato de sódio Qual é o sal Então assim, pode ser que eu coloque Pode ser que eu coloque a coisa errada E o cookie dentro completamente errado Eu acho que eu tava colocando quase bicarbonato de sódio Ao invés de colocar o sal Então eu acho que isso aqui é o sal Ele parece, ele é mais porosinho assim Peguei o saleiro que tem aqui em casa Pra gente comparar se era mesmo o sal Também qualquer coisa pra gente pegar mais sal, né? É isso Vai que eu colocasse o sal errado, né? Tá tudo certo agora Vai dar certo Vou colocar o sal aqui E aí agora eu vou bater mais um pouco Com a batedeira Agora Os próximos passos são misturar a farinha e o bicarbonato Junto com essa misturinha que eu já fiz Só que como eu fiz a misturinha nesse recipiente Um pouquinho menor que era o recipiente que tava livre Eu vou transformar tudo isso aqui Aonde tá a farinha pra conseguir bater a farinha Eu acho que vai ser até melhor de bater a farinha Porque eu tava batendo o outro E aí veio muitas farinhas assim na minha cara, sabe? Então eu vou misturar o bicarbonato aqui na farinha E eu vou misturar os dois juntos Pra poder ver o que acontece Se isso vai dar certo Não sabemos Precisei pedir ajuda da minha mãe Pra ela vir aqui E a gente voltou com todas as coisas Pra esse recipiente menorzinho Porque tava voando farinha pra todos os lugares possíveis Então eu vou tentar de novo Mãe está aqui, dá oi Dá oi mãe Oi Agora tem que misturar o chocolate na massa Deixa eu tirar o chocolate assim, ó Picadinho Está cheio de farinha porque voa tudo Então eu vou misturar E eu tô na dúvida se eu uso a mão, se eu uso a espátula Porque a massa ficou bem grossinha A gente deixou a massa descansando durante os 15 minutinhos Tem alguns lugares que falam 10, alguns que falam 30 Eu deixei 15 e eu senti que a massa Você bota o dedo assim e tá soltando fácil Então eu vou tentar fazer assim E aí pelo que eu vi dessa torta de cookie É só ir colocando aqui a massa Eu acho que a coisa que mais vai fazer a diferença Que mais vai dar o plus, o sabor desse cookie É a Nutella Eu tava pedindo muito cookie de Nutella Então esse é o ingrediente mais aguardado Mais esperado por todos nós Agora, ó Eu fiz todo o cookie aqui E aqui ficou super fofinho Nessa forma de coração Eu não sei se você podia fazer, tá? Eu fui e peguei a receita Misturei as receitas Coloquei aqui nessa forma de coração E agora eu vou rechear com Nutella Pra ver se vai dar certo E aí eu deixei um pouquinho mais de massa, ó Pra poder fazer uma camada de cookie E ficar realmente um cookie recheadão, sabe? Ó, cookie tá aqui, tá pronto Vou levar ele agora pro forno Eu recheei com a Nutella Como eu mostrei pra vocês E eu fui colocando pedacinho e pedacinho Da massa que sobrou Como eu tava com medo da massa Não dá, eu fico colocando De pedacinho em pedacinho, sabe? Até formar todo o redor aqui em cima E construir justamente Essa camada por cima da Nutella Eu achei até que assim Foi uma boa forma de colocar Porque eu fui juntando pedacinho em pedacinho E os pedacinhos do cookie Eles vão se juntando entre si, sabe? Porque a massa, ela é bem molezinha Bem amanteigada Então é mais fácil de ir construindo assim Dá a sua opinião Bom 11 barra 10 11 barra 10 Que expressão é essa? Eu vou filmar a sua cara Mas fala aí O seu relato Tá bonzão Tá bonzão? Bom que tá a Mara Também vou ver o Nutella, né? Não vai se ferrar, Mara Meia hora fazendo Cenas no Instagram Maiara Estamos aqui Todo mundo provando Minha mãe vai provar agora Mãe, depois você fala o seu relato Não me filma Estamos aqui Tô aqui comendo Ficou maravilhoso Podem seguir essa receita Do cheesecake Não deu certo Mas é do cookie Né, Toya? Tá, acho que o que deu Esse aqui dá bom Só que eu tô enriquecendo Mas é isso Se vocês quiserem ver mais receitas aqui Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Deixa aqui embaixo De comentários Que eu faço mais E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente se vê no próximo Maravilhoso A gente se vê no próximo Beijo Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso